Fala bonito, fala bonita! Ligando a área aqui de novo pra vocês, ó Minha loja aqui, lojinha cheia Bonito pra vocês, ó Porto aberto até 5 horas Lembrando, ó, só aqui pra lembrar vocês, galera, ó Em breve vai ter vídeo novo lá no canal, hein Vou falar sobre LiberaCred LiberaCred, sistema novo do Banco Yamaha aí, ó Exclusivo da Yamaha pra vocês aí Que não conseguem comprar motos de jeito nenhum aí Por causa do Score Ou tá com restrição Ou você que tem 17 anos aí e tá pensando em pegar a moto com 18 anos Você pode pegar a moto que você quiser Até 250 cilindrados Depois que LiberaCred, galera Surpresinha boa pra vocês aí, hein Logo logo E vou lançar um vídeo também explicando sobre O Score, né Como funciona esse negócio de Score 1G Tá bom? Em breve pra vocês aí no canal, galera Fica ligados lá, hein E compartilha aí pra galera seguir aí Pra muita gente saber das novidades novas aí Da Yamaha, tá bom? É nóis Tamo junto Fui!